Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje, mais uma vez, vamos trazer o passo a passo de um alisamento com esse kit maravilhoso que está sendo sucesso aqui no meu salão, gente. Se vocês ainda não conhecem, eu tô deixando aqui na descrição todos os dados pra você encontrar, redes sociais, tudo direitinho sobre essa marca que eu estou trabalhando com o meu salão. Esse kit é o kit S-Liz, que é um kit de três passos de alisamento. Ele conta com o shampoo de limpeza. O passo dois, que é a progressiva, todos dois são de um litro. O passo três é uma máscara pós-química, que é de 450 gramas. Ela é um pouco menor porque, geralmente, a gente usa mais o shampoo e a progressiva, né? Então, esse kit, gente, tá sendo um sucesso aqui no meu salão porque é incrivelmente perfeito. Sem contar, né, que é totalmente profissional. Ele é voltado mais pras necessidades do salão. Eu já recebi mensagem de seguidores me perguntando, Glorinha, mas eu queria comprar na Shopee, queria comprar no Mercado Livre. Não, você não vai encontrar, gente. Se vocês encontrarem em Shopee, Mercado Livre, não comprem porque, com certeza, não vai ser original. Ela só vende no site oficial, onde eu deixo aqui na descrição, tá, gente? E no WhatsApp, que é diretamente com a central. Eu acredito que eles têm distribuidores em alguns lugares, mas essa distribuição, acredito também que eles mesmos te informam, tá? Não vai comprar em qualquer lugar, não, porque, como eu disse, é uma linha profissional voltada para o salão de beleza. Então, eles têm como prioridade o salão. Sem contar que, quando você trabalha com uma linha profissional de três passos, é um pouco mais difícil das clientes quererem comprar, né? Porque elas veem que são muitos produtos para elas terem em casa. E isso, para mim, vocês sabem que não me importa. Porém, importa para vocês, importa para muitas pessoas que são cabeleiros há mais tempo, os cabeleiros mais antigos, eles realmente têm problema com usar produto que a cliente tem acesso, que a cliente pode comprar. Então, assim, a cliente vê, ela vai ver. Tem no site, ela pode comprar. Pode sim. Porém, as condições para a cliente é um pouco mais complicada. Ela vai comprar um kit de três passos para usar uma vez a cada três, quatro meses, porque ela é uma progressiva que alisa definitivamente todos os tipos de cabelo. Aqui, vocês vão ver eu usando várias vezes, gente. Por quê? Porque quando eu falei no Instagram, né? Quando eu falo no Instagram, e caso você não divulga seu trabalho no Instagram, gente, comece a divulgar. Você pensa que não tem ninguém vendo, que o povo tá mangando de você. Mas, na verdade, você está anunciando o seu trabalho, anunciando o seu negócio. Então, vale muito a pena. Então, quando eu anunciei lá, olha, gente, eu tô usando uma marca nova, surgiram muitas pessoas novas aqui no salão, e gente que já tinha vindo aqui há muito tempo e não tinha voltado mais. Aqui não, né? Já tinha feito cabelo comigo lá na garagem e não tinha voltado mais. Aí viu, olha, tem novidade, eu vou lá. Essa cliente mesmo que tá sentada aqui, a Gabriela tá atendendo, ela nunca fez o cabelo com a gente aqui. Então, tudo que você faz no seu salão, qualquer alteração, no meu caso, eu não mudei, eu só agreguei. Todos os produtos que eu trabalhava, eu continuo trabalhando. Vocês conseguem ver que tá saindo vídeo aqui no canal normalmente. Porém, pelo fato de eu ter agregado, isso me trouxe muitos resultados. Por quê? Porque veio mais clientes. E assim, eu recebi mensagens de alguns seguidores me perguntando se eu tinha aumentado o valor, né? Ah, Glorinha, agora você aumentou o valor dos seus procedimentos porque você tá trabalhando com um kit progressivo de três passos. Gente, se eu não me engano, eles estão com o valor... Esse kit progressivo está custando R$349,90, mas esse é valor de lançamento, tá? Se eu não me engano, esse valor vai haver reajuste. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que vai. Por quê? Porque se você for comprar os passos separados, dá quase R$400,00. E esse é o valor que a gente paga nas progressivas de passo único. Você nunca percebe. Por quê? Porque é uma progressiva de passo único, ela custa R$219,00, R$220,00 das marcas que eu uso aqui no salão. Aí, quando você for comprar o shampoo por fora, ele custa R$100,00. Já dá R$320,00. Aí, pra você comprar uma máscara de tratamento por fora, a máscara mesmo das linhas que eu trabalho são tudo de R$500,00. Não custa menos do que R$70,00, R$80,00. Então, de R$500,00. Sendo que esse kit, ele sai muito mais em conta. Mas, enfim. Então, pra mim, tá saindo mais barato comprar o kit de três passos. Porque, gente, é um investimento. Você compra um kit desse, você vai tirar o dinheiro. Você não tá gastando. Você tá investindo. Então, pra mim, vale mais a pena. Eu lucro mais tendo esses três passos do que comprando de passo único só. Tá? Aí, eu gasto o shampoo de um tratamento. Porque a gente tem que comprar shampoo separado. Aí, eu gasto um shampoo de tratamento. Sendo que tô fazendo progressiva com ele. Entendeu? Sem contar que o shampoo de tratamento precisa de muita mais lavagem pra poder limpar o fio do que um shampoo de preparação próprio da progressiva. E como eu já disse pra vocês, eu já trabalhei com progressiva de três passos há muito tempo atrás. Então, pra mim, já era mais vantajoso. Mas aí, comecei a me aventurar, conhecer novos produtos. E, provavelmente, não vou deixar de trabalhar, tá, gente? Vou continuar sempre procurando coisas novas, coisas boas. Mas, por enquanto, é o que tá sendo aqui sucesso no salão. Tá vindo muita cliente nova procurando. Então, assim, eu sempre vou tá dando, frisando lá no Instagram. Trazendo aqui pro canal, porque tem atraído o público, tem trazido o cliente pro salão. Então, é óbvio que a gente tem que sempre tá apertando nessa tecla. Mas, enfim. E aí, nesse caso, essa cliente nunca fez o cabelo com a gente. E ela veio a primeira vez agora. O cabelo dela tem... Aparenta já ter alisamento. Porém, ela disse que nunca tinha colocado. Mas, eu acredito que ele tem. Até porque, na hora da escova, você consegue ver partezinhas das pontas, ó. Descendo, como se esse cabelo já tivesse sido quebrado. Mas, eu notei que ele tem coloração. Então, possa ser que ela não tenha alisado, mas tenha usado coloração em excesso. Outro ponto que eu recebi muita mensagem, Glorinha. Eu posso usar essa progressiva ou Botox em loira, em cabelos que são coloridos ou descoloridos. Gente, o que oxida a cor? Eu já expliquei pra vocês, tá? Essa é a aula velha. O que oxida a cor em loiro é a temperatura da chapinha. Não é o produto. Se você usar uma progressiva blonde ou você usar uma progressiva normal, sem ser blonde, e superaquecer, vai oxidar. Vai mudar a cor. Tanto do fio branco, quanto do fio colorido. Ou do fio descolorido. Então, na hora que você for fazer um alisamento, vai fazer um alisamento. Pode usar a progressiva normal, essa daí. Porque não vai interferir na cor do cabelo. O que interfere é a temperatura que você usa ali pra poder alisar, tá bom? Então, sempre se atentem a isso. Então, você pode usar essa progressiva em cabelo loiro, cabelo colorido, descolorido. Pode usar em cabelos que foram feitos alisamentos à base de ácido ou à base de formol. Porque ela é compatível com todos os ácidos de formol. Ela tem o mesmo ativo que as outras que eu trabalho aqui tem. Porém, eu senti que, eu não sei se a porcentagem, como ela é mais voltada para o salão. Porque quando a progressiva é formulada para ser trabalhada no salão, e se sua cliente comprar e ela fizer e der errado, o cabelo dela quebrar a responsabilidade dela, porque a progressiva foi voltada para o salão. Agora, se você encontrar de fácil acesso em casa de cosméticos ou um representante vender para uma consumidora final, aí a responsabilidade é da marca. Mas, caso contrário, ela parece ter um teor de química mais avançado. Porque com poucas pranchadas ou com a temperatura mais baixa, eu já consegui alisamento. Observem que a Gabriela mal passa, o cabelo nem está desbotando. E, ainda assim, ele vai alisar. Por quê? Porque ela já foi formulada para isso, para ser feito alisamento. Tanto ela quanto o Botox. Eu sinto que o Botox também alisa muito bem e não desbota o cabelo. Eu fiz um cabelo loiro descolorido, e aí a cliente estava com o cabelo muito fragilizado, e eu fiz o Botox e tive um resultado ótimo. Eu não esperei alisamento daquele cabelo. E, ainda assim, ele alisou. Já mostrei para quem me segue no Instagram, mas, enfim. Olhem só. Depois, ou o processo inteiro, né? Vocês já viram como é. Primeiro passo é o shampoo. Lava o cabelo bem lavadinho, não precisa. Quando eu falo bem lavadinho, não significa que eu estou mandando você botar várias mãos de shampoo. É você aplicar e massagear bem para poder limpar esse fio. Depois disso, você pode fazer um enxágue de 100% ali da espuma, do shampoo, e vir para a cadeira. Pode pré-secar se você quiser, mas se não quiser, pode já aplicar com o cabelo ainda úmido. Não vai fazer mal. O produto aplica, mexa, mexa. Depois, vem fazendo um enxágue de 100%. Se vocês quiserem, eu faço o teste com ela, deixando resíduo, para a gente ver como é que ele vai reagir. Mas, eu acredito que é melhor tirar. E aí, depois que você tirar todo o produto, pode vir fazendo a escova e chapinha. Não precisa lavar o cabelo de novo, depois que você terminar da chapinha, porque o cabelo já está limpo. Se foi feito o enxágue 100%, não precisa lavar. Aí, é onde entra o terceiro passo, que é a máscara instabilizadora de pH. Gente, essa máscara tem um cheirinho tão bom. E ela já foi feita para isso, para neutralizar o cheiro da química e para instabilizar o pH que desceu, né? O pH que desceu por conta do alisamento, que é ácido. E quando você for fazer uma descoloração, uma coloração, você pode usar ela também nessa função. Ela é uma máscara de tratamento multifuncional. Ela é para qualquer tipo de química, pós qualquer química, relaxamento, alisamento. Então, você pode usar sem medo. Aí, depois disso, só aplicar, massageia. Pode deixar agir uns 10 minutinhos. Não tem problema deixar agir, mas caso você queira só massagear e tirar, também pode. Esse foi o resultado dele, ainda molhado, ó. Tá vendo? Foi feito o retoque de raiz. Para secar esse cabelo, né? Para finalizar, a Gabriela vai usar esse finalizador Frizz Control, que eu acho que eu falei em outros vídeos. Que é simplesmente o produto mais cheiroso que eu já senti em minha vida. Gente, esse finalizador é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Eu não sei porque ele me lembra alguma coisa do tempo de infância. Não sei se era algum creme que mãe usava no meu cabelo. Mas é muito cheiroso esse produto. Não pesa, deixa o cabelo leve e bem cheirosinho mesmo. Se você for fazer só uma escova, ele é o protetor térmico para você usar, né? Para secar o cabelo, para escovar. Se você for fazer só uma escova, o cabelo fica muito brilhoso e muito cheiroso. E isso é o finalizador protetor térmico, né, gente? Quem sentiu já o cheiro do reparador, não tem o que falar, né? É muito cheiroso. Pelo menos eu gosto, né, desse cheiro mais forte para o reparador, para o finalizador. Porque a cliente vem fazer só uma escova, você consegue encantar ela já em apenas um serviço, né? Ó, o resultado do alisamento foi esse aí. Aí, ó, para finalizar, a Gabriela veio usando o reparador. Ele é um frasquinho de vidro, gente, muito chique. E aí, ela aplicou o reparador. E o resultado final é esse aqui. O cabelo ficou soltinho, macio, brilhoso. Nem parece que ela acabou de fazer uma progressiva, porque o cabelo tá saudável, tá bonito. Então, esse produto tem me atraído muito. Então, esse foi o resultado final. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, ó, o próximo vídeo.